Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje eu estou com o Motorola One Hype. Neste tutorial vou ensinar para vocês como fazer o desbloqueio de conta Google. Galerinhas, para fazer esse procedimento a gente não precisar colocar nossa rede Wi-Fi no celular. Eu já estou com a minha conectada aqui. Como vocês podem ver, eu estou com a rede Wi-Fi conectada. O meu está com o cadeadinho aqui. Se indica o quê? Que ele está bloqueado na conta do Google. Vou iniciar. Coloque no idioma português Brasil para ficar mais fácil. E vou mostrar para vocês que o meu vai aparecer aqui. Eu coloquei aqui não copiar. Vou até aquela parte onde está falando que o seu smartphone foi redefinido para as configurações original para usá-lo e digite seu PIN anterior. Então aqui ele vai pedir que eu digite meu PIN ou eu use a minha conta do Google em vez disso. Vou mostrar aqui para vocês que não é possível entrar com nenhuma conta aqui a não ser a conta que estava logada antes da formatação nesse celular. Então se o seu está acontecendo isso, vamos para o procedimento. Volta aqui na tela inicial. Aqui nessa tela aqui, galerinha, esse procedimento é bem rapidinho. Você vai conseguir desbloquear aqui bem rapidinho o seu Motorola Moto One e serve para uma infinidade de Motorola. Vamos lá. Aqui vamos clicar aqui na chamada de emergência. Agora vamos clicar aqui em cima em dados de emergência. Ficou vermelho? Clica de novo. Vai aparecer o lápis. Você clica no lápis. Vai vir aqui na bolinha azul. Vai clicar de novo na bolinha azul. E agora vai colocar escolher uma imagem. Na hora que aparece aqui escolher uma imagem, você vai vir agora aqui nos três pontinhos aqui em cima. Nos três pontinhos. Aqui você vai escolher qualquer um no aplicativo desse. Drive ou foto. Se o seu tiver só o drive ou só o foto, qualquer um que tiver aqui dá certo. Se tiver só um. Vamos lá. Pressione e segurei em cima. Pressionei e segurei. Apareceu informações do app. Aqui eu vou clicar em permissões. Chegou aqui permissões. Eu vou... Agora eu vou clicar na lupa. E aqui na lupa eu vou escrever menu. Menu. Escreve aí menu. Apareceu menu. Está verdinho aqui. Você clica em cima. Menu de acessibilidade. Vai piscar aqui embaixo. Aqui embaixo aqui ó. O último. Aqui ó. Já vai piscar aqui embaixo aqui ó. Na última opção. Vai aparecer menu de acessibilidade. Desse jeito aqui ó. Você vai clicar aqui em cima. Vai marcar essa opção aqui ó. Vamos permitir. Vamos dar um ok. Aqui é o seguinte ó. Tem uns que vai aparecer o bonequinho aqui embaixo. Outros não. Esse aqui não apareceu bonequinho. Mas se eu empurrar com dois dedos aqui ó. O menu de acessibilidade vai abrir. Está vendo? Com dois dedos aqui embaixo ó. Eu consegui fazer o menu de acessibilidade abrir aqui ó. Com dois dedos. É isso que a gente vai precisar lá pra frente. Se o senhor apareceu o bonequinho aqui não tem problema. Alguns vão aparecer o bonequinho aqui no rodapé. Vamos voltar agora. Aqui onde a gente escreveu o menu. Vamos escrever Play Store ó. Play. Vamos escrever Play. Agora vamos procurar. Pela Play Store. Vamos lá. Opa aqui. Cliquei errado. Vamos lá. Vou clicar aqui na seta. Pra ele abrir aqui desse jeito. Play Store. É o último que está aqui ó. Está vendo? Aqui é o último que está escrito. Escrevi aqui em cima Play. Vou vir aqui pegar o último aqui. O Play Store. Play Service quer dizer né. Escrevi Play. Eu vou pegar o Play Service. Vou desativar o Play Service. Desativar. O que eu vou fazer? Vou voltar agora nessa seta. Vou escrever aqui ó. Android. Vamos lá. Android. Ó. Na hora que você escrever Android. Vamos vir aqui ó. Nesse que está o reloginho aqui ó. Tem um reloginho aqui. Vamos desativar ele. Android. Com o reloginho aqui. Desativei ele. Vou fazer o seguinte agora ó. Vou voltar. Volto aqui ó. Tela inicial. Vou voltar. Ó. Nessa tela aqui. Vai vir aqui ó. Vai iniciar. Vai ignorar. Aqui ó. Ignorar. Ó. Veja aí ó. Já reparou? O cadeadinho já sumiu ó. Sumiu de lá o cadeadinho. Eu vou fazer agora. Vou utilizar dois dedos ó. Vou voltar aqui nessa tela. Ó. Vou voltar mais uma vez. Vou ficar aqui ó. Na tela do Wi-Fi. Vou pressionar com dois dedos agora ó. Pra cima. Vou vir em assistente. Vai pedir pra ativar o Google Play Service. Eu vou configurar. Ativar. Pronto. Ativei o Google Play Service. Sai daqui. Agora vai vir aqui ó. Ignorar. Continuar. Vamos aceitar. Aqui vamos colocar pular. Ó. Aceitar. Mais. Mais. Não obrigado. E começar. Avançar. Avançar novamente. Avançar. E. Como vocês podem ver. Já está. Desbloqueado. Com sucesso. Motorola. Oni Hype. Bem rapidinho ó. Menos de 5 minutos. Um abraço. Ficou com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.